Moda, estilo e looks para arrasar no inverno. Novas dicas de tendências com Rafaela Rache, da Sima Moça Boutique. Olá, estamos aqui na loja Sima Moça Boutique para falar hoje de promoção. A loja toda está com muitas promoções esperando por você. Promoções que vão até 70%. Nossas calças jeans estão um arraso e todas com 50% de desconto. Peças selecionadas com preços especiais para você, sem contar o corte. Elas vestem muito bem, vale super a pena vocês conferirem. Porque jeans, gente, é casual, é um coringa. Então todas precisam de um novo jeans no seu armário. Então arrasem de Sima Moça Boutique, vários vestidos também com preços especiais para vocês arrasarem. Em clima de promoção, olha o look jeans que eu preparei para vocês hoje. Esse look é uma calça flare, super tendência, com bordados na barra. E esses bordados é uma tendência fortíssima agora. Coloquei ela com uma t-shirt, tá? Basiquinha. Linda, maravilhosa. Um look bem casual, que você pode usar para trabalhar. Você pode usar até para um jantar, que fica super chique. E a jaquetinha jeans, que é coringa. Todas as estações, ela vem com tudo. E eu acho que é uma aposta super legal, que vale a pena vocês terem no armário. Gente, aproveitando o clima de inverno, vem aproveitar nossos casacos com preços excelentes. Um precinho, um desconto bem especial para vocês. Bem bonito. Os nossos jeans que vestem super bem, vale muito a pena vocês comprarem, tá? Vocês apostarem nesse look, botinhas, tá? Então, eu aguardo vocês com muitas novidades e preços especiais aqui na Sinha Moça Boutique. Tchau, tchau. Tchau, tchau.